Olá, meu nome é Edson, sou do Rio de Janeiro capital e falo direto da Edcaverna. Esse é o terceiro vídeo, e provavelmente o último, sobre esse amplificador da Cygnus, o PA1400X. Os vídeos anteriores estão na playlist com certos vintage, e todos os vídeos são numerados, então fica fácil de você acompanhar. No vídeo anterior, então, eu fiz a revisão da parte eletrônica, e então agora eu vou partir para a montagem do amplificador, certo? Então, vamos na sequência. Então, eu dei início pela montagem da placa da fonte, né? Então, entre esse suporte e os capacitores, tem uma borracha macia, igual essa daqui, só que cortada ao meio, né? Para ficar na espessura certa. Tá? Então, ela está pegando daqui, até aqui assim. Ok? Então, está... Está bem firme aqui. Olha. Não sai do lugar. Tá? Então, é isso. Então, eu já fixei aí o motor. Eu já coloquei a ponte retificadora. Está aí com pasta térmica. Ok? Já coloquei a chave aqui de seleção de tensão também. Depois, eu vou vendo como é que eu vou organizando esses fios aí. Vamos na sequência. Bom, então, eu estou com praticamente aí tudo montado. Eu ainda não organizei os fios, né? Antes de fazer isso, eu vou fazer os ajustes. Ver se está tudo certinho, né? Então, eu estava colocando aí os fusíveis novos. E quando eu retirei o lado de trás, né? Que é o da energia. Olha aí o que eu encontrei. Não sei se está dando para ver. O fusível estava rompido e colocaram um pedaço de fio. Olha aí. Vou colocar o fusível novo. Vou ligar aqui na lâmpada série. E vamos ver o que vai acontecer. Bom, chegou o momento de ligar ele pela primeira vez. Então, vamos usar a lâmpada série. Ok? Lembrando que eu ainda estou aqui com os resistores antigos. Eu ainda não fui na loja para comprar. Então, eles estão aqui de forma provisória. Os novos ficarão do lado dos componentes. Mas elevados em relação à placa. Por causa do aquecimento. Não correr o risco de queimar mais ainda a placa, né? Ok? Então, eu estou ali ligado na lâmpada série. Tá? Eu vou pressionar aqui o botão de liga e desliga do aparelho. E vamos ver aí o que acontece, hein? Olha aí. A priori, está tudo normal. A lâmpada apagou. Não saiu fumaça. Bom sinal, né? Então, agora vamos ver como é que estão os ajustes de bias, né? E depois o de offset. Lembrando que sempre os primeiros ajustes devem ser feitos com a lâmpada série ligada, tá? Porque se tiver algum problema aí, depois, após a revisão, né? A lâmpada série, ela vai acender forte. E te indicando, então, algum problema no amplificador. Então, eu vou verificar isso, né? Depois eu preciso deixar o aparelho aqui em uso para os transistores esquentarem. E nós verificarmos novamente como é que estão os ajustes, né? E depois, por final, tirar a lâmpada série do circuito. E verificar novamente como é que estão os ajustes. Caso seja necessário, fazer um novo retoque, né? Ok? Então, eu vou preparar as coisas aqui, para a gente poder ver como é que estão esses ajustes aí. Bom, então, antes de ligar aqui o multímetro. Vocês poderem acompanhar. Eu vou colocar as ponteiras do multímetro. Aqui entre base e emissor, tá? E aqui desse outro lado também, tá? Ali é base e emissor. Ok? Então, a gente vai saber qual é a tensão que está sendo entregue na base do transistor, tá? Do transistor de saída. Ok? Na posição que a câmera vai ficar, não vai dar para mostrar eu colocando as ponteiras aqui, tá? A câmera fica um pouco aproximada, então não tem como mostrar essa parte, tá? Mas eu vou mostrar o multímetro e mostrar também fazendo o ajuste no trimpote. Bom, então, eu estou aqui com o multímetro preparado já na escala de tensão DC, né? Estou com as ponteiras aqui. Eu vou colocar, então, entre base e emissor aqui do transistor de saída do canal esquerdo. Então, nós estamos aí com 377, né? Deixa eu trocar de mão aqui. 377 milivolts. Eu vou ajustar para aproximadamente 450 milivolts, que é a tensão que eu gosto de deixar. Porque geralmente não dá distorção para o crossover. E os transistores trabalham frios. 454, tá bom. Agora, vou verificar, então, o offset. Então, eu vou colocar a ponteira negativa no terra do circuito. E a positiva na saída de áudio do amplificador. Então, estamos aí com menos 10 milivolts. Vou tentar botar em zero. Esse outro trimpote aqui é o multivoltas, para facilitar o ajuste. Resolva o tempo. E aí? E aí? Um... E aí? Um... Um... certo zero volt muito bom eu vou partir aqui para o outro canal eu quero lembrar que esses ajustes devem ser feitos com as entradas aterradas ok é o que está acontecendo aqui olha é feito vamos verificar que como é que está os ajustes como é que estão os ajustes do canal direito a base emissor 296 milivolts deixa eu trocar de mão aqui senão vai ficar na frente vamos lá então 454 que foi o que eu deixei do lado esquerdo tá certo vamos ver a tensão de offset o que está aqui na saída vamos ajustar aqui o trem pode multivoltas vamos ver Vamos dar mais um toquezinho Aê Tá fugindo um pouquinho, né Bom, isso também será verificado quando tudo estiver correto Que eu for desligar a lâmpada série para verificar novamente esses ajustes, né E aí talvez seja necessário dar um retoque aqui Bom, vamos deixar assim Porque depois eu vou ter que fazer o retoque mesmo Então depois eu faço sem a lâmpada série Então agora vamos fazer um teste aí de áudio, né Desliguei aqui o amplificador Vou fazer as ligações aqui E eu já retorno Bom, eu já ia esquecendo de mostrar para vocês O resultado aí desse painelzinho, né Eu fiz um polimento E melhorou bastante Mas ainda ficaram resíduos ainda da tinta spray E eu fiquei com medo de forçar aí o polimento Por causa da serigrafia, né Então eu não consegui tirar todo o resíduo de tinta Mas melhorou bastante Em relação ao que estava A câmera assim não vai mostrar muito bem, né Mas melhorou bastante Ok? Então vamos ao nosso teste de áudio Então já estou com o celular aí Com a nossa musiquinha de sempre, né O amplificador já está ligado Estou aqui conectado com as caixas no sistema A Tá? Já está ligado aqui Então vamos Pressionar aqui o play O volume está baixo ainda E ainda estou na lâmpada série, ok? Aumentando aqui o volume Outro Outro Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto